No vídeo anterior, a gente viu que a recorrência aqui do merge sort é ozão de n². E aí eu comentei que, olha, como a recorrência foi me dada uma igualdade para T de n, T de n é igual a isso, eu posso tentar não só dar um limitante superior para ele, como também um limitante inferior, e tentar talvez mostrar que T de n é teta de alguma coisa. E aí, como eu já mostrei que T de n é ozão de n², uma primeira ideia seria, eu vou tentar mostrar então que é ômega de n² e aí acaba, é teta de n² e acabou. E para provar que ele é ômega de n², uma ideia seria tentar provar por indução que T de n é maior ou igual a c vezes n². E aí a mesma ideia, para mostrar o caso base, a gente percebe que ele só vai valer se c for uma constante menor ou igual a 1. E a gente quer mostrar que T de n é maior ou igual a cn² para um n maior do que 1. E para isso a gente vai assumir que T de k é maior ou igual a ck² para todo k menor do que n. Então, como a gente sabe que T de n, por definição, é 2T de n sobre 2 mais n, e n sobre 2 é um negócio que é menor do que n, então a gente pode usar a hipótese bem nesse pedacinho aqui, né? Isso aqui eu sei que é a definição de T de n, e T de n sobre 2 vai ser maior ou igual a cn² sobre 4, por hipótese de indução, certo? E aí, arranjando isso aqui, a gente fica com cn² sobre 2 mais n. É bem parecido, né? Só que está mudando os sinais aqui do que eu já tinha mostrado no outro vídeo. E aí, pelo mesmo motivo do outro vídeo, a gente pode chegar nesse momento e falar, tá, então isso aqui não é o que eu quero provar, porque eu quero provar cn². Só que será que não tem jeito de eu escolher um c tal que isso aqui seria maior ou igual a cn²? Então, cn² sobre 2 mais n poderia ser maior ou igual a cn², dependendo do c. E aqui, se a gente olhar para essa expressão e manipular ela, o que a gente vai ter? Porque vai ter que, se ela for verdade, n vai ter que ser maior ou igual a cn² sobre 2, ou, né, dividindo tudo por n, 1 vai ter que ser maior ou igual a cn sobre 2, ou 2 sobre n vai ter que ser maior do que c. E essa expressão 2 sobre n, a gente já viu que isso aqui tende a zero, né? Então, nunca que eu vou conseguir encontrar uma constante positiva ainda menor do que isso, sempre. Então, aqui não dá para corrigir essa prova desse jeito. Próxima ideia que vocês poderiam sugerir, então, é, ah, então fortalece a hipótese, né, que nem a gente fez no último exemplo do outro vídeo. Eu não, talvez eu não consiga provar que tn é maior ou igual a cn², mas eu posso conseguir, por exemplo, mostrar que cn, que é maior ou igual a cn², mais uma constante vezes n. Porque se eu provo isso, como essa expressão é maior do que cn², então eu ainda estaria conseguindo mostrar um ômega, né? Então, talvez fortalecendo a hipótese de indução, a gente consiga mostrar algo, né? Então, a gente tem que vir aqui e arrumar, né? Então, aqui a gente teria c vezes 1 ao quadrado mais d vezes 1, isso é c mais d, né, no caso base. A hipótese aqui seria cn² mais dn, né, é o que a gente quer provar para um n maior do que 1. A hipótese aqui muda para d vezes k, certo? Então, suponha que vale t, t de k é maior ou igual a ck² mais dk, e agora eu vou trocar aqui, certo? Então, eu tenho duas vezes, a hipótese agora me diz que t de n sobre 2 é maior ou igual a c vezes n sobre 2 ao quadrado, ou melhor, eu já vou escrever daqui de outro jeito, né, cn² mais 4 sobre 4, mais d vezes n sobre 2, certo? É isso que a nova hipótese aqui me diz. E ainda tem o n ali fora. E aí, rearranjando isso aqui, continuando, então, cn² sobre 2, desse lado, 2 multiplica por esse termo aqui, vai ficar só dn mais n, né, e aqui, ou eu poderia até colocar aqui, né, d mais 1 vezes n. E aqui ainda não é o que eu quero chegar, mas será que agora, por eu ter adicionado esse novo termo, será que agora eu consigo dizer que isso é maior ou igual a cn² mais dn? Também não, né? Ah, então, talvez eu possa adicionar um novo termo aqui constante, ou talvez eu possa adicionar um dn elevado a 3 meios, enfim, a gente pode continuar tentando colocar coisas ali, a gente vai continuar chegando em problemas aqui embaixo, porque esse negócio, porque essa exposição aqui não é um ômega de n², tá? Então, só que falhar na sua prova por indução não prova que não é um ômega de n², tá? Só que a gente ainda não está com ferramenta o suficiente para provar que não é. O que está acontecendo aqui é que a gente vai ficar tentando, tentando, e vai verificar que não vai dar. E aí o que eu sugiro para vocês, que vocês façam é, bom, já que eu não consigo provar que é ômega de n², eu vou tentar, né, eu tenho um limitante de o de n², e eu não vou seguir mostrar que o limitante inferior está perto, né, que seria ômega de n². Então, o que eu vou tentar fazer é, na verdade, baixar esse limitante superior do o de n². Vou tentar provar que é algo um pouco melhor do que n². No caso, algo um pouquinho abaixo, aí é n log n. Então, esse é o nosso novo chute. Então, a gente começa lá com a base n valendo 1, né, e a gente precisa provar que essa expressão vale com 1. Então, por um lado, a gente tem que ter de 1 é 1, e c vezes 1 vezes log de 1 é 0. Então, o caso base vale se 1 for menor ou igual a 0. E não é verdade nunca, né, não tem nem como modificar, escolher outra coisa aqui para ajudar. Então, a hipótese está falsa também? Não necessariamente, tá? É só porque esse caso é muito pequenininho e não funcionou. E a gente não precisa que todos os... valha para todos os n's para mostrar que algo é ozão de alguma coisa. A gente só precisa que valha para todo n a partir de um certo n0. Então, o fato de não ter funcionado em 1 não significa que não vá funcionar com 2, 3, 4 ou 5, né, algum número um pouquinho maior, mas que daí, a partir daí, vá funcionar. Então, vamos trocar aqui o nosso caso base para n igual a 2, tá? Então, o que a gente tem? t de 2 já não é caso base, né, mas então t de 2 vai ser dado por 2 vezes t de 1 mais 2, certo? E isso aqui é 4. Por outro lado, a gente tem c vezes 2 vezes log 2, que é 2c, né, porque eu estou considerando log aí na base 2. Então, o caso base vale agora se... se esse 4 for menor ou igual a 2c. Ou, né, igual... a mesma coisa que dizer que c tem que ser maior ou igual a 2. E aí, a gente quer provar que t de n é menor ou igual a cn log n para um n maior do que 2 agora, né? E, então, a gente vai assumir que vale para todo k entre 2 e n, né? Então, o que a gente sabe é que t de n é isso, t é 2t de n sobre 2 mais n. n sobre 2 é claramente menor do que n, porque a gente está falando de um n maior do que 2, então, isso certamente vai ser verdade. Então, eu posso usar a hipótese em cima desse t de n sobre 2, né? Isso vai ser menor ou igual a cn sobre 2 log de n sobre 2. Então, vale, né, que t que é igual a 2t de n sobre 2 mais n vai ser menor ou igual a 2 vezes esse negócio aqui, né? Porque t de n é menor ou igual a isso. cn sobre 2. Então, eu já troquei aqui, né? Log de uma divisão é subtração de logs, certo? E log de 2 na base 2 é 1. Então, também já posso deixar 1 aqui no lugar disso para ficar um pouco menos poluído. E aí, eu vou distribuir o 2, né, multiplicando esses dois termos. Então, a gente vai ficar por cn log n menos cn mais n. E, né, tem um negócio sobrando aqui, mas parece que isso aqui vai ser menor do que cn log n se eu escolher esse termo, se esse termo conseguir ficar menor ou igual a 0, certo? E, de fato, menos cn mais n é menor ou igual a 0 se cn for maior ou igual a n, né? Ou, né, a mesma coisa que dizer que c tem que ser maior ou igual a 1. Então, bom, aqui eu preciso de um c maior ou igual a 1. Na base, eu preciso de um c maior ou igual a 2. Escolhe um c que satisfaça os dois. Por exemplo, 2. Ou 3, ou 4, ou 5, qualquer outra coisa. Então, a gente acabou de mostrar que se eu pegar c, por exemplo, valendo 2 e n0 valendo 2 também, porque eu só consegui provar isso aqui a partir de 2. Então, de fato, tn é ozão de n log n. Veja que agora, como eu consegui provar que tn é ozão de n log n, então, realmente, ele não é ômega de n ao quadrado. Pausa isso e veja se essa frase faz sentido para você, tá? Tem que ficar claro por que ela é verdadeira. Próxima pergunta é Mas será que n log n é o melhor? Será que dá para baixar mais o limitante superior? Então, agora de novo, eu vou tentar provar, então, que é ômega de n log n. Porque aí seria teta de n log n e não tem mais por que ficar tentando baixar nada. Agora, o caso base com n e o a 1 funcionou, né? Porque 1 é maior do que 0, sempre, independente de c e nada. Então, o caso base é verdade. Template da prova, né? Quero mostrar algo para n, para um n diferente do caso base, maior do caso base, né? Vou assumir que isso vale para todo k menor. Então, como a gente sabe que n sobre 2 é menor do que n, sempre que n for maior do que 1, então, posso usar a hipótese de indução. Eu sei que t de n sobre 2 é maior ou igual a isso. Cn sobre 2 log de n sobre 2. Então, eu posso vir na minha expressão, que eu sei a definição dela, t de n é 2 t de n sobre 2 mais n. E isso vai ser maior ou igual a isso, né? Por aplicar a hipótese de indução. E aí, manipulando, eu vou pegar esse 2 e multiplicar. Aqui é bem parecido, né? Com o que a gente fez antes, porque só muda o sinal de igual, basicamente. Então, aqui fica cn log n menos cn mais n. E essa última expressão, ela pode ser verdadeira, né? Por enquanto, eu não sei, mas ela pode ser verdadeira se a gente encontrar um c conveniente, tal que menos cn mais n seja maior ou igual a zero. Porque se for, aí realmente isso aqui vale e tudo vale, né? E aí a gente percebe que para isso aqui ser maior ou igual a zero, c tem que ser algo menor ou igual a 1. Bom, o caso base não pedia para a gente escolher um c especial e basta que eu escolha, então, c menor ou igual a 1. Por exemplo, o próprio 1, né? Ou o meio, alguma coisa, contanto que seja maior do que zero, né? Vale a notação assintótica. Então, eu vou escolher c valendo o meio e ele zero valendo 1, ok? Então, o que a gente acabou de provar? Que t de n, ou o tempo do merge sort, é teta de n log n. Agora sim, não adianta mais a gente tentar mostrar mais nada, né? Porque fechou, né? Tá justo esse negócio. Tchau, tchau, tchau.